Mais oportunidade de qualificação profissional para os detentos e mais vagas nos presídios. Esta é uma ideia de uma ação federal lançada nesta quarta-feira. É o programa Segurança Sem Violência. O programa também prevê ampliar os incentivos aos estados para a construção de mais presídios e treinar agentes penitenciários. Estão previstas ainda ações para incentivar a participação da sociedade civil no processo de ressocialização dos presos. Isso seria feito por meio de parcerias com organizações não governamentais e instituições do Sistema S, como o SENAC e o SEBRAE. E para implementar todas essas mudanças, será formada uma comissão que irá detalhar as ações e definir as metas do programa. A comissão formada terá 30 dias para apresentar um plano de ações do programa. Antes, serão realizadas audiências públicas para receber sugestões dos diversos setores da sociedade que possam contribuir para o enfrentamento do problema. Para o ministro da Justiça, a questão prisional deve ser tratada de forma integrada. O Conselho Nacional de Justiça tem realizado mutirões, tem se empenhado. O Ministério Público tem feito o seu papel, os senhores defensores públicos, os órgãos advogados do Brasil, todos têm feito o seu papel. Mas nós não temos feito isto juntos. Nós não temos discutido políticas juntos. Nós não temos somado os nossos esforços para articularmos um plano bem posto, bem colocado, que coloque a questão prisional não como uma questão do governo federal, do governo estadual, do Ministério Público, dos defensores públicos, da OAB, da magistratura. A questão prisional é uma questão do Estado brasileiro, como tal deve ser tratada. Não se trata de verificar onde começaram as culpas, porque talvez as culpas datem de alguns séculos atrás. Mas se trata de encontrar soluções. O programa Segurança Sem Violência conta com a parceria de representantes da sociedade civil e órgãos como o Conselho Nacional de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil.